Poderosas e reflexivas frases de Tolstói. Você está preparado? Os erros não deixam de ser erros, só porque a maioria participa deles. Aproveite os momentos de felicidade, ame e seja amado. Essa é a única realidade no mundo, tudo mais é loucura. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a SI mesmo. A paciência está esperando. Não esperando passivamente. E isso é preguiça. Mas continuar quando o caminho é difícil e lento, e isso é paciência. Os dois guerreiros mais poderosos são a paciência e o tempo. Um homem é como uma fração cujo numerador é o que ele é e cujo denominador é o que ele pensa de si mesmo. Quanto maior o denominador, menor a fração. Já que os corruptos se unem para constituir uma força, então os honestos devem fazer o mesmo. Se você quer ser feliz, tente apenas agradar a Deus, não as pessoas. A verdadeira sabedoria não é o conhecimento de tudo, mas o conhecimento de quais coisas na vida são necessárias, quais são menos necessárias e quais são completamente desnecessárias de se conhecer. Livre pensadores são aqueles que estão dispostos a usar suas mentes sem preconceitos e sem medo de entender coisas que se chocam com seus próprios costumes, privilégios ou crenças. Esse estado de espírito não é comum, mas é essencial para o pensamento correto. O único propósito da educação é a liberdade, o único método é a experiência. Muitas pessoas têm ideias sobre como os outros devem mudar, poucas pessoas têm ideias sobre como devem mudar. A riqueza é um grande pecado aos olhos de Deus. A pobreza é um grande pecado aos olhos do homem. É muito melhor fazer o bem de uma forma que ninguém saiba de nada. Toda mentira é um veneno, não há mentiras inofensivas. Só a verdade é segura. Só a verdade me consola, é o único diamante inquebrável. Quanto mais vivemos pelo nosso intelecto, menos entendemos o significado da vida. A verdadeira vida é vivida quando pequenas mudanças ocorrem. Assim como uma vela acende outra e pode acender milhares de outras velas, um coração ilumina outro coração e pode iluminar milhares de outros corações. O esforço não é um meio para nos levar à felicidade. O esforço em si é felicidade. O importante não é a quantidade do seu conhecimento, mas a sua qualidade. Você pode saber muitas coisas sem saber o mais importante. Se um homem não trabalhar em coisas necessárias e boas, então ele trabalhará em coisas desnecessárias e estúpidas. Quanto mais bondosa e atenciosa for uma pessoa, mais gentileza ela poderá encontrar nas outras pessoas. A chave para o sucesso na vida é usar os bons pensamentos de pessoas sábias. A tarefa de cada pessoa na vida é se tornar uma pessoa cada vez melhor. Muita infelicidade veio de coisas não ditas. A felicidade está na sua capacidade de amar os outros. Querido senhor, que hospício é o mundo! Música Música Legenda Adriana Zanotto